Em janeiro de 1938, Graciliano Ramos escreveu, em crônica também recolhida em cangaços, a polícia do Nordeste continuará a perseguir o bandido, provavelmente o pegará de surpresa e mostrará nos jornais a cabeça dele separada do corpo. Seis meses depois, pegarão Lampião, ele e sua mulher, a Maria Bonita e outros nove cangaceiros do bando foram mortos e degolados, as onze cabeças foram expostas na escadaria da prefeitura de Piranhas, em Alagoas. No artigo Cabeças, publicado dois meses depois e também incluído em cangaços, Graciliano Ramos sentenciou, cortar cabeças nem sempre é barbaridade, cortá-las no interior da África e sem discurso é barbaridade naturalmente, mas na Europa, a machado e com discurso não é barbaridade. O discurso nos aproxima da Alemanha, claro que ainda precisamos andar um pouco para chegar lá, mas vamos progredindo, não somos bárbaros, graças a Deus. Como o célebre cangaceiro, o herói lendário do sertão nordestino encara certas coisas brasileiras, os direitos de propriedade, o progresso, a justiça, a família, o sertão, os coronéis, o cangaceirismo e a sua própria vida. Lampião é hoje uma das criaturas mais interessantes do Nordeste, não apenas do Nordeste, do Brasil todo. Vagamente conhecido há dez anos em alguns municípios sertanejos, pouco a pouco foi adquirindo um prestígio terrível e tornou-se famoso e temido em vários estados, cresceu extraordinariamente, entrou no folclore, na poesia e no romance. É um nome nacional, com o intuito de bem servir aos seus bons fregueses e amigos, como se diz na gíria do negociante, o jornal Novidade imaginou entrevistar Lampião. Para isso, pediu o concurso de alguns oficiais de polícia, mas todos eles, por modéstia, recusaram a incumbência, alegando que não seria repórteres. Na impossibilidade de obtermos um encontro com um notável salteador, recorremos a um truque. Um dos nossos redatores, antigo sócio de centros esotéricos, deitou-se, acendeu um cigarro, fechou os olhos e conseguiu, por via telepática, a seguinte entrevista. Lampião recebeu-nos com um punhal na mão direita e um rifle na esquerda. Vestia roupa de mescla, calçava alpercatas, trazia cartucheira, chapéu de cor enfeitado, camisa aberta, rosário, retrato do padre Cícero na lapela. Ofereceu-nos uma pedra para descansar, sentou-se numa raiz de baraúna e perguntou, que andam fazendo por esta zona? Aqui marombando, capitão, assuntando, tomando a maçaranduba do tempo. Eu sou representante de novidade. Novidade? Pois eu não quero saber de novidades. Aqui ninguém conta novidade. Foi por causa das novidades que o sabindor levou o diabo. E não gosto de gente que assunta. O senhor é macaco ou bombeiro? Deixe disso, capitão. Não se afobe. Novidade é um jornal. Um jornal? Sim, senhor. Um papel com letras para embromar os trouxas. Mas o nosso é um jornal sério. Um jornal de bandidos. E por isso eu estou aqui. Um jornal cisudo. Temos colaboradores entre as principais figuras do gangaça alagoano. Temos correspondentes... Hum... Anda procurando um chefe. Ah não. Protestamos. Já temos. O lampionismo em literatura é diferente do seu. O que eu quero é entrevistá-lo, entende? O que quer dizer isso? É uma tapiação. O senhor larga umas lorotas, eu escrevo outras. E no fim dá certo. É sempre assim. Às vezes, como agora, nem é preciso que a gente se encontre. Por quê? Por quê? Porque se eu fosse escrever o que o senhor diz, não escrevia nada. Bom, vamos começar. Pegue no lápis. Quais são as suas ideias a respeito da propriedade? Eu, para falar com franquisa, acho que essa história de propriedade é besteira. Na era dos caboclos brabos, como o senhor deve saber, coisa que um sujeito agadanhava era dele. Depois vieram os padres e atrapalharam tudo. Distribui em terra para um, espelho para outro, volta de conta para outro. Fechou-se o tempo e houve um fuzuê da peste que está nos livros. Mas meu padrinho, padre Cícero, não vai nisso. E eu também não vou. E isso porque é nosso, gado, cachaça, mulher, tudo. É de quem passar a mão. Entende? Perfeitamente. E que me diz o progresso? De quê? Do progresso, da civilização. Roupas bonitas, sapatos, frascos de cheiro, conhaque, doutores, vitrolas. Sapato, como o senhor vê, eu não uso. Mas o cunhá que eu bebo. E gosto das vitrolas, são engraçadas. Quanto aos doutores, até hoje não me fizeram mal. Estudam nos papéis e falam muito. Creio que são inocentes. Enfim, não tenho queixo da civilização. Como considera a justiça? Aqui no sertão, quando um camarada tem raiva de outro, toca fogo nele e vai um filho de defunto. Agarra um mosquetão e uma rapadura e esconde-se por detrás de um pau. Dorme na pontaria, espera quinze dias e queima o sobredito. É a justiça mais usada. E não falha. Temos também a dos altos. Demorada. Mas que não é má. Porque os promotores se enrascam sempre. E os jurados são bons rapazes. Sua opinião sobre família. De quem? De todo mundo. A família em geral. A mulher, os meninos, a rede, o baú, o rancho, o papagaio, o saguim, a trempe, as paneras, isso tudo. Para dizer a verdade, nunca pensei nisso. O senhor é danado de fuxiqueiro. Mulher, meninos. Eu sei lá. Quando um sujeito é miúdo, nunca deve dizer que os filhos que tem em casa são dele. E quanto a mulher, hoje a gente pega uma, larga amanhã, arranja outra, casa aqui, descasar com o lar e assim vamos indo. E este mulher é bichinho que não falta. E se um homem fosse lembrar de todas com quem fez vida, estava arrumado. A sua vida agitada assim lhe dá grandes lucros, capitão? Lucros? Lucros não. Lucros não são grande coisa. Nem roubo hoje dá lucro. Não se tem mesmo o que roubar. E isso de dinheiro aqui, homem, uma bobagemzinha de nada. Nesse tempo parece o povo até nem aprecia ter dinheiro para gastar tanto quanto se gasta com a vida de hoje. Agora o que eu não faço, nem pelo diabo, é deixar minha vida de agora para ir trabalhar na enxada. Que eu não sou... Ah, que calor danado. E com todo esse calor, o senhor gosta mesmo do sertão? Gosta, eu gosto, moço. Este calor é coisa com que a gente se acostuma depressa. Um coronel no outro dia me disse que o povo da cidade acha isso ruim. Porque é deserto e quente por demais. Cidadãos que nunca viram o sertão falam dele como se tivessem vivido nele numa porção de tempo. É isso que estraga essa terra. Não é outra coisa, não. E relativamente aos coronéis, que pensa o senhor? Homem, eles até não são ruins. Há realmente alguns mentes e da besta. Mas também existem pessoas direitas. Tenho boas relações com o bando deles. Muito obrigado, capitão Virgulino. E adeus. Desejo-lhe muitas felicidades nos seus negócios. Graciliano Ramos Música 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 Música